Olá, eu sou a Dani Pantinelli e eu sou repórter do movimento Salvemos São Conrado. Devido ao sucesso nas redes sociais do movimento e a adesão de milhares de adeptos ao movimento, Salvemos São Conrado agora ganhou um canal no YouTube, onde você, internauta, pode ficar a par de tudo o que acontece no movimento, todas as ações. E a partir de agora a gente vai postar alguns vídeos contando a história da praia de São Conrado, como começou esse crescimento imobiliário, por que a praia de São Conrado é tão conhecida pelos esportistas e por que ela tem sofrido há anos com descaso e como você, internauta, pode a partir de agora se integrar e também ajudar no movimento Salvemos São Conrado. Então, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no inscrever-se, que você vai receber notificações de tudo o que acontece, todos os vídeos que serão postados, todas as ações que serão realizadas.